Vamos lá, gente, vamos falar da Gisele, vamos falar da Gisele, cara, que, gente, se tem uma coisa que eu tenho feito aqui no canal é criticar a Gisele, porque a postura dela ali dentro tá lamentável, é uma vergonha, inclusive, até que pro meu estado, a nossa única representante capixaba na fazenda é a Gisele, gente, nós capixabas, nós do Espírito Santo, nós somos legais, tá? Nós não somos igual a Gisele, tá? Aqui um capixaba criticando a Gisele, que ridículo o comportamento dela, assistam a live de ontem que eu fiz da 1 da tarde, como que é a capa? Só pra eu, porque lá, o medo do cancelamento, que é a live que a gente fez ontem, sobre a Gisele ter chorado de medo depois da eliminação da Larissa, porque ela achou que ela tava cancelada, e eu fiz uma crítica ali, longa, inclusive, tá? Mas assistam, porque na live de ontem eu falei tudo o que eu penso sobre a Gisele, e o que eu penso sobre a Gisele é muito forte, é muito impopular, é muito péssimo Ela na festa agora, eu tô sentindo, ela ainda tá meio tímida, mas eu tô sentindo que ela tá mirando o canhão dela pro Sasha Ela tentou cancelar o Zé Love ali naquela primeira semana, junto com o grupão dela, colocando o cara como, né, um agressor, como tentaram colocar o Zé Love nesse lugar A gente falou bastante sobre isso, não conseguiram, o Zé Love chegou aí pra primeira roça, voltou, salvo pelo público, aí eles desistiram do Zé Love A própria Gisele falou, não vamos mais brigar com o Zé Love, porque isso é dar o prêmio pra ele, vamos brigar com o Fernando Ela orientou o grupo dela a direcionar as brigas com o Fernando, olha que escroto, né? Não é brigar porque tem motivo, é brigar porque é estratégico Vamos brigar com o Fernando, porque com o Zé Love a gente já não vai conseguir Aí, só que o grupo não foi pra cima do Fernando, teve sim um pontual ali, né, uma treta com a Suelen, depois que voltou e tal Mas não foi igual a Gisele, que ficou ali em cima do Fernando, macetando o cara, de uma maneira muito covarde, muito ridícula Então, a galera que foi toda pro Zé Love na primeira semana, inclusive Gisele, desistiram, acalmaram A Gisele, de uma forma mais solitária, foi brigar com o Fernando na segunda semana O Fernando foi pra segunda roça, voltou pelo público, olha quanto de derrota que a Gisele já teve lá dentro Porque já foram algumas derrotas, foi a saída da Larissa, mas não só a saída da Larissa, o retorno do Fernando e o retorno na primeira semana do Zé Love Aí agora, e eu sinto, gente, da Gisele, que ela tá presa lá no BBB 20, que ela participou E ela tá querendo, de qualquer forma, cancelar um macho lá dentro A meta dela é cancelar um macho, porque foi essa, mais ou menos, a trama lá do BBB 20 Só que lá no Big Brother 20, teve contexto, porque tinha homem babaca machista lá dentro Fazendo alguns planos ridículos, envolvendo mulheres Pra quem não lembra, no BBB 20, que foi o Big Brother que a Gisele participou Tinha um grupo de homens ali, que era o primeiro BBB que tinha famosos e anônimos, aquele, né? Então tinha a Boca Rosa, tinha a Rafa Kalima, tinha a Manu Gavassi, tinha o Babu Então tinha uma galera ali já famosa E por ser a primeira temporada, eles não tinham a noção que a gente tem hoje De que famosos e anônimos meio que não dá em nada, sabe? Tipo, pouco importa O que importa é a trama, que é a própria temporada, né? O programa se faz com a própria audiência Então você pode ter 20 milhões de seguidores E chega um cara completamente desconhecido Que esse cara completamente desconhecido pode vencer Tanto é que a gente teve o BBB 20, quem ganhou foi a Thelma, que foi uma pipoca O 21 foi a Juliette, que se tornou a maior pipoca, maior camarote de todos os BBBs Tivemos no 22 foi o Arthur Aguiar, que era camarote Mas no 23 voltou a ser pipoca No BBB 24 a gente teve o Davi, gente, que ganhou Entendeu? E o cara tirou Yasmin Brunet, Vanessa Camargo, que foi expulsa Mas se tivesse continuado, ia ser eliminada também com rejeição, Rodriguinho Então, assim, pouco importa Mas eles não tinham essa consciência que a gente tem hoje, lá em 2020, né? Nossa, eu sinto o cheiro do álcool em gel Só de falar do BBB 20, eu sinto o cheiro de álcool em gel Era o auge da pandemia, né? Deus me livre Aí, os homens ali do BBB 20, eles fizeram um plano ridículo, escroto De cancelar as mulheres de lá, né? De tentar fazer com que essas mulheres fossem seduzidas por eles Eles falaram isso Tipo assim, vamos ficar sem camisa, vamos ficar dançando perto delas e tal Porque algumas delas eram casadas Tipo a Mari Gonzalez Era casada, né? Porque o plano foi focado um pouquinho ali na Mari Pra que elas ficassem seduzidas ali Pra que a mulher fosse vista como uma vagabunda Vamos falar, eles não usaram esse termo Mas eu tô resumindo isso aqui pra vocês Então, ridículo Esse plano das meninas De fazer esse combinado ali, né? De tentar cancelar as mulheres dessa forma, né? Ridículo Na verdade, só que aí o que acontece? As mulheres ganharam uma força do caramba naquele BBB Porque os homens eram escrotos, né? Não generalizando, mas alguns homens eram escrotos Tanto é que chegou ao ponto de ficar sete mulheres na casa E o Babu, quem lembra? O Babu não era desses homens escrotos que estavam fazendo essa combinação, né? Mas chegou a ficar Babu e sete mulheres na casa Só pra vocês terem ideia Então, aonde que eu tô querendo chegar com isso? Aí as mulheres cresceram As mulheres se revoltaram contra os homens Teve um contexto machista Pra que as mulheres levantassem a bandeira Levantassem a pauta e se posicionassem A Gisele Chegou na Fazenda 16 agora Quatro anos depois Completamente presa nessa narrativa lá atrás E ela tá doida Desesperada Querendo cancelar o macho Tentou o Zé Love, não conseguiu Tentou o Fernando, não conseguiu E eu tô sentindo que agora ela tá mirando O canhão dela ali pro Sasha Ridícula Ridícula Lembrando que ontem Ela chegou a falar umas coisas super pesadas e tal Que ela ia fazer uma besteira Se ela não tivesse cancelada Se não tivesse ninguém Ela falou umas coisas É... O maior medo da vida dela é o cancelamento E ela tá tentando fazer isso com alguém, né? Olha o nível do caráter de uma pessoa dessa Ela tenta colocar no outro O maior medo da vida dela praticamente Porque ela chegou a falar coisas pesadíssimas Que ela poderia fazer Caso ela estivesse cancelada aqui fora Então, vocês tem noção, gente? De como isso é baixo? Como isso... Assim... É muito baixo Eu não tenho nem palavras Eu tenho outras palavras, na verdade Eu ia falar Eu não tenho nem palavras Eu tenho palavras Mas eu vou dar uma segurada Ó, vamos lá Vou ler aqui a matéria pra vocês Gisele Gisele vai falar Gisele acusa Sasha De se fazer de coitado em A Fazenda Pra manipular Não é de hoje, né? Que ele faz isso, né? Agora, vamos ver se foi só uma crítica pontual da Gisele Ou se Gisele realmente vai tentar fazer com Sasha O que ela tentou de maneira fracassada Com o Fernando e com o Zelove Olha só Gisele detonou Sasha em A Fazenda 16 Gisele disse que Sasha está agindo para manipular os participantes espectadores O peão ficou cabisbaixo após a gravação da Hora do Faro com Larissa E deixou a festa após menos de duas horas Lembrando que a gente só vai ver amanhã Como que foi essa gravação aqui do Faro, né? Gisele falou Isso que ele está fazendo agora é uma forma de manipular Ele vai se fazer de coitado Lembrando que ele saiu só com duas horas de festa, tá? Duas horinhas de festa o Sasha já voltou pra casa já Não ficou lá engajando na festa Mas não sei até que ponto é VT Não é só VT Pode ser uma mistura disso Mas ele está boladíssimo Porque ele sabe que ele está na merda também Porque ele está no grupão Ele está no grupão Voltou Se bem que ele voltou da primeira roça, né? Ele voltou da primeira roça que saiu a Vivi Mas o Zelove voltou também O que pra ele é um fracasso A Larissa ter saído Foi pra ele um fracasso também Contra dois do grupão Lembrando que se a Larissa saiu Por conta do poder que foi cancelado Que é uma das coisas que eles estão cogitando lá dentro Falaram, ah, talvez a Larissa saiu Porque ela combinou o poder ali Agora, então, o Sasha que estava na combinação Mais um motivo pra ele ficar preocupado Então, eu acho que não é só VT, não Da parte do Sasha Ele realmente está destruído ali Ele está muito triste Ele está muito arrasado Porque o jogo dele Que é um jogo horrível Está se mostrando horrível Eles estão tendo respostas Dia após dia De que o público não está curtindo isso Por isso que eles estão nessa, né? Aí a Suelen Se ele quer ir embora Deixa ele ir embora Se ele falou que precisa sair Eu vou falar Tá bom Embora da festa Ela está falando, né? Aí a Gisele Mas ele está fazendo isso Para parecer um coitado Aí a Suelen Mas o que seria bom Na sua visão? Pedir desculpas O legal é que a Gisele, né? Ela tem, assim, a sugestão de tudo Ela sabe como que as pessoas devem agir Ela só não olha o comportamento Super escroto e agressivo dela Mas ela tem a regrinha Debaixo do braço Que todo mundo deveria seguir O que todo mundo deveria agir Na hora certa Como todo mundo deveria falar Então ela tem todo esse O protocolo, né? Ela só não sabe ser educada E ser ela uma pessoa correta Mas a regra que você deve seguir Ela sabe te falar, né? Ó, Suelen Mas ele pediu Qual seria a atitude? Ó, a Gisele Ele aprontou lá embaixo Falando de Larissa na primeira semana Então ele foi para a roça Nessa roça ele não saiu Nessa última semana Ele falou muita merda dela Aquela cara dela no faro Era de decepção O que esse cara fez Foi muito sério Mas a gente não sabe o que é Entendeu? Então Ela vai pegar Se ela for Assim Que ela Que a Gisele, gente É muito sem educação Muito péssima E até mal caráter No meu entendimento É mal caratismo A maneira como ela pegou No pé do Fernando Do Zé Love E tudo mais Beleza Eu concordo com isso Eu tenho essa opinião Sobre ela Que ela é mal caráter Que ela é esse monte de coisa Que eu falei aqui Agora Se ela for burra O suficiente Para tentar a mesma coisa Agora contra o Sasha Aí eu não sei se ela seria Tão burra assim Entendeu? Porque Que ela é tudo de ruim Que eu já falei Na minha concepção Na minha opinião Beleza Agora se ela vai ser burra Também Além disso tudo Se ela for burra Para pegar o Sasha Para Cristo Igual ela fez com o Fernando E com o Zé Love Talvez até dá uma força Pelo amor de Deus Me livre Para o Sasha Que é péssimo E já está meio que na merda É só ele cair na roça Que ele sai Não sei se ela faria isso Entendeu? Estou curioso para ver Tá?